Música A escola secundária geral 5 de maio sai risco da inundação e a tempo Udã. A junta diretora da escola secundária geral 5 de maio até 10 e a tempo Udã, a escola refere sempre sofre inundação ou dificulta o processo de aprendizagem para estudantes. Tuir Maria dos Santos, BN, sulingos e comunidade em uma letra, também peda-lhe a sua filha e a sua filha acumula o volume. Quando o Udã é uma casa e a sua filha, o Udã é uma casa e a sua filha é uma filha. Quando o Udã é uma casa e a sua filha é uma filha. Também peda-lhe a sua filha e a sua filha, mas o Udã é uma filha. Quando o Udã é uma filha, o Udã é uma filha, o Udã é uma filha. Aversion e simplesmente o Udã é uma filha. É o mesmo tempo que a gente tem que ir para a escola. Nós temos aprendido que a gente tem que ir para a escola. Está com inundação, então a gente vai sair o seu filho. A situação não é que a gente tem que ir para a aula, então a gente tem que sair para a escola. Portanto, a gente tem que ir para a escola e sair para a escola. Ter observação de Yemeni e a escola filial Kamea Raihunmos a sair risco para desastres naturais, tampa mota e estraga, barazen no raimono ou de forma ameaça para a escola refere na comunidade de Neuma. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.